No início da tarde desta terça-feira, mais um acidente de trânsito foi registrado aqui em Sorriso. Dessa vez foi aqui na Avenida Porto Alegre, bem no cruzamento aqui com a rua Santos Dumont, no bairro Bela Vista. Este Corse aí que vocês estão vendo nas imagens do nosso cinegrafista, o Rafael Souza, era conduzido por este rapaz aqui, que está conversando ali com os agentes de trânsito. O rapaz estava aí no seu horário de trabalho, inclusive de uniforme, ele não quis gravar a entrevista. Mas ele disse, na nossa reportagem, que ele tentou adentrar aqui a avenida e imbicou, foi o termo que ele usou, muito o carro aqui na Avenida Porto Alegre e acabou atingindo, a gente vê que tem até as marcas da tinta do palio vermelho que acabou atingindo ele. Desgovernado, o palio acabou acertando aquele outro veículo, um veículo palio também, branco, que está estacionado em frente à casa do seu dono, do seu proprietário. Eles também não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que só ouviram a pancada, que não tinha ninguém no carro no momento do acidente e quando eles saíram viram aí essa cena que um tanto quanto assustadora, um acidente, apesar de não ter sido tão grave, mas o cenário é bastante assustador porque acabou envolvendo aí três veículos. Este palio branco, este palio vermelho, onde estava a vítima, uma mulher, foi a única pessoa que acabou ferida aí nesse acidente. O corpo de bombeiros está fazendo a retirada agora dessa vítima, que ficou presa aí dentro do carro, eles tiveram uma certa dificuldade aí para fazer o resgate dela. O corpo de bombeiros está levando, encaminhando agora essa vítima, que será levada para o hospital regional para receber atendimento médico aí. A condutora desse Fiat Palio, então, foi conduzida aí até o hospital regional de Sorriso, como vocês acompanharam nas imagens, e a gente fica na torcida para que ela não tenha se ferido aí com muita gravidade, apesar de ela ter sofrido os cortes aí na cabeça e no rosto, a gente espera que ela não tenha se ferido com mais gravidade. Eu volto com você no estúdio com imagens de Rafael Souza e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.